A dupla foi apresentada na seccional da Nova Marabá na tarde de domingo por uma guarnição da polícia militar Luiz Carlos é acusado de esfaquear um homem no quilômetro 6, já próximo da rodoviária e Leandro dos Santos Neves de ajudar o amigo ao entregar esta faca para Luiz Carlos cometer o crime A faca estava na minha mão, estava comigo, ele pegou na minha mão, ele aqui, o Carlinho pegou na minha mão e foi lá e fez, e fez, e fez Uma facada só, uma facada, uma facada, um pé do ouvido A princípio, Luiz Carlos negou as acusações Mas vendo que não tinha mais como negar, confessou o crime e explicou o motivo Ele pegou 40 reais realmente para nós fumar e ele sumiu Os dois foram presos com o apoio da população Chegando no local, a gente encontrou já o SAMU dando apoio E populares informando onde os elementos que tinham esfaqueado tinham se invadido do local Já estava chegando nas proximidades do trilho do trem, já para fugir, em direção ao Parapelas E até então a gente se deslocou até o local E os dois tentaram fugir, a gente abordou os dois E pegamos e trouxemos até a delegacia para fazer esse procedimento A gente foi até o hospital municipal, chegando no local Encontramos o cidadão numa maca E encontramos os médicos dando assistência E dizendo que a situação dele não é boa, é grave Porém a facada pegou próximo ao pescoço Próximo ao pescoço, saindo quase na garganta Não sabe dizer se vai chegar ao óbito ou não Não sabe dizer se vai chegar ao pescoço